Eu acho que o que eu mais queria era saber o que era a felicidade, eu não sabia. Porque eu tinha uma rede social que as meninas elas me admiravam. A vida da Bárbara deve ser tudo, mas elas não sabiam o vazio que eu carregava. Eu queria saber o que era ser feliz. E eu não tinha aquilo. Eu comecei nessa carreira, comecei a trabalhar para algumas marcas. E nisso eu comecei a me envolver em um meio um pouco pesado. Porque as pessoas vivem muito de aparência e o interior não conta tanto, é mais o exterior. Eu queria ser notada, eu queria ser vista, eu queria ser reconhecida, né? Mas no meio que eu andava, não era legal você falar sobre isso. As pessoas não falam sobre fé, não falam sobre Jesus, não falam sobre Deus. Elas falam sobre aquelas coisas mais superficiais, né? As coisas mais externas. Então é ter aquilo, comprar isso, fazer tal viagem, ter tal amizade, ter tal trabalho. Então eu mergulhei de cabeça nisso. Então era aquela vida de aparência, né? Eu lembro, porque eu tinha uma rede social, que as meninas elas me admiravam. A vida da Bárbara deve ser tudo. Mas elas não sabiam o vazio que eu carregava. Porque nada, nada do que eu tive, nada do que eu fiz, foi capaz de preencher qualquer vazio. Eu comecei a beber, né? Então eu também bebia muito. Tinha momentos que eu via que eu não tinha o controle. Já até cheguei a experimentar alguns tipos de drogas mais leves, né? Tudo que eu tentava fazer, preencher, com essa vida de aparência, com essas conquistas que eu tinha no trabalho. Nada disso me preenchia. Eu reconheci, eu notei a depressão em mim. A minha dor, ela foi da alma, ela foi algo muito profundo. Que aparentemente, talvez você não reconhecesse em mim esse vazio. Eu conseguia disfarçar muito bem. E eu acho que esse é o sofrimento que mais mata. Porque é aquele que às vezes nem as pessoas do seu lado veem. Teve um momento, numa noite, que eu me senti muito, muito mal. E foi onde o sentimento de morte veio muito forte pra mim. Fui até a cozinha, eu peguei uma faca e eu queria acabar com a minha vida. Porque, é igual eu falei, é uma coisa muito profunda. Então, nesse dia, eu tive vontade de morrer. Mas eu não tive coragem de me matar. E depois dessa situação, eu fui buscar ajuda médica. E realmente, o médico viu que eu tinha depressão. Ele me deu esse diagnóstico depressivo. E nisso, eu comecei a tomar medicamentos. Eu pensei, eu acho que eu preciso entrar em um relacionamento. Talvez, estar com alguém vai suprir esse vazio que eu tenho. E fui. Conheci o meu atual marido. E foi pior do que eu imaginei. Nós fomos morar juntos. A gente teve um relacionamento conturbado. Até porque a gente pulou a fase do casamento, né? Então, já foi com algo mal resolvido. E eu via que... Sabe quando você para e pensa, tipo, Poxa, será que nada está certo? Será que eu vou conseguir um dia ser feliz? Será que isso vai acontecer na minha vida? Eu cheguei na igreja com tantos problemas para resolver. Sentimental, problema financeiro, enfim. O problema da depressão. Quando eu cheguei, eu sabia que só Deus poderia me ajudar. Eu fui despertando. Eu fui abandonando comportamentos que eu tinha. Desejos, gostos. Eu fui abrindo mão de muita coisa. Que eu via que não me fazia bem. E que me afastava de Deus, né? E eu fui liberta. Eu fui curada da depressão. Que dizem por aí que não tem cura. Mas eu fui curada. E eu vi o poder de Deus ali na minha vida. Mas eu sabia que algo me faltava. Que Deus tinha me capacitado para resolver muitas questões ali na minha vida. Me deu sabedoria para ter um casamento diferente. Mas algo me faltava. E foi quando eu comecei a prestar um pouco mais de atenção quando era falado do Espírito Santo. Eu vi que era aquilo que eu precisava. Eu não me achava digna. Eu olhava para mim e falava assim, mas eu... Mas algo despertou em mim e eu queria aquilo. Eu fui atrás. Eu me alimentava mais da palavra. Eu tinha mais interesse em saber sobre o Espírito Santo. O meu foco já não era mais material. Não era casamento. Não era profissional. O meu foco já era o Espírito Santo. E foi quando chegou uma campanha do jejum de Daniel. E eu falei a minha chance de conhecer aquilo que eu vejo que as pessoas conhecem. Que é o Espírito Santo. E eu não conheço. Eu quero esse Espírito Santo dentro de mim. Eu quero o próprio Deus dentro de mim. E em determinado momento do jejum, eu achei que ainda não estava dando o meu máximo. E nos últimos dias, eu decidi intensificar a minha busca. Eu realmente estava decidida que eu queria o Espírito Santo. E foi num domingo de manhã. Antes disso, na semana, eu tinha preparado uma roupa. Comprei uma roupa nova e eu comprei uma aliança. Porque eu queria me casar com Deus. Eu fui até mesmo vestida. Para um dia muito especial. Eu queria me casar com Deus. Eu fui decidida aquilo. Eu queria sair dali casada com Deus. Eu queria sair dali com aquele Espírito dentro de mim. O próprio Deus dentro de mim. E naquele dia de manhã, que era o que eu nunca imaginava na minha vida, o próprio Deus entrou em mim. É uma experiência. Eu criei naquilo. Eu não fui levada por sentimentos. Eu não quis sentir Deus. Eu queria a certeza de ter Deus dentro de mim. Porque eu tinha sido uma pessoa muito emotiva por muitos anos. Muito sentimentalista. Então, eu não queria sentimentos. Eu queria a certeza. Eu queria uma convicção de que Deus estava comigo. E naquele dia, foi onde aconteceu. E naquele dia, o exterior, ele até continuou o mesmo. Mas o interior, ele não era o mesmo. Eu, por dentro, eu era uma nova pessoa. Ali eu nasci de novo. Ali nasceu uma nova Bárbara. Ali, tudo de ruim que eu tinha vivido, ficou no passado. Eu fui transformada em uma nova pessoa naquele momento. Ali eu mudei. E ao decorrer do tempo, tudo que eu tinha mudado por dentro, foi refletido do lado de fora. Hoje, a Bárbara é uma pessoa realizada. Hoje, a Bárbara é uma pessoa que tem força. Eu sei o Espírito que habita em mim. Quando a gente entende isso, a gente para de temer as situações. Então, a importância do Espírito Santo, para mim, é porque ele preencheu tudo aquilo que eu não encontrei no mundo. Que eu busquei em todas as partes possíveis. Mas que só ele pôde completar. Então, uma pessoa que tomava medicamento, não toma mais. Hoje, eu durmo tranquila. Hoje, eu tenho um casamento feliz, realizado. Hoje, meu marido é um homem de Deus. Hoje, eu tenho até, eu tenho coragem de falar que você pode, alguém pode me oferecer o que for. Para trocar o Espírito Santo, eu não troco. Porque eu sei de onde ele me tirou, de onde ele me resgatou. E o que ele fez por mim, não há ninguém nesse mundo que possa fazer. Ele me deu vida.